Ah, a partir desse momento a putaria começou, hein Será um ligão do flash do celular Liga o flash do celular, hein, porque vai começar o fundo sim Vai começar a putaria Será um ligão do flash do celular É um ano sem transar, hein Pô, 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 pô Liga o flash do celular, que a putaria começou Liga o flash do celular, que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já dozou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Alô DJ, trouxe bala pra nós Alô DJ, trouxe bala pra nós Eu quero ficar louco Aê, quem tá representando no Eletrofunk é ele É o DJ Junio X, tá Esse é o Michael DJ, o moleque é boladão O moleque é boladão Liga o flash do celular, que a putaria começou Liga o flash do celular, que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já dozou Só quem tá feliz vem comigo fazendo E aí, DJ Junio X, tá brabo, hein, caralho Alô DJ, trouxe bala pra nós Alô DJ, trouxe bala pra nós Eu quero ficar louco, até perder a voz Eu quero ficar louco, até perder a voz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho